Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, galera que tem muito conteúdo top. Além de lives, vocês estão sabendo aqui, tem shorts, tem tudo aqui, eu tô incluindo, né, já incluí, né, o BPT no meu conteúdo. Mas o meu conteúdo não é só BPT, só pra deixar claro, né. A gente tá aqui, mano, porque tá tendo evento de Páscoa, vai até dia 5 de maio, e eu queria dizer pra vocês que, mano, talvez eu tenha descoberto a fórmula mágica de ganhar a Cápsula do Coelho. Como assim, Rafa? Como assim, mano? É só fazendo quest? Não, não. Mano, um método que eu venho usando, quase me afoguei aqui, é desmanchando itens. E eu vou mostrar pra vocês, vamos fazer um teste com mais de 30 itens aqui desmanchados. Lembrando, eu peguei itens de nível baixo, porque custam pouco ouro, é só 100 de gold, 100k, né. Então, bora pra tela aqui pra mostrar pra vocês. A gente pode obter, né, óbvios de Páscoa desmontando itens, o que a gente vai fazer. E é isso, mano. E PNJ, instrutor Aline, mas daí é limitado a duas quests, duas idas, né, em cada quest, né, a partir do nível 80. O que a gente não, geralmente, né, a gente esbarra ali, né, acabou aquelas quests, a gente fica essa opção. Mas eu vou ajudar, hoje eu vou dar essa opção pra vocês. Então, bora aqui, vou botar aqui, bonitamente. Galinha, já estamos aqui com o nosso PS Aortames, ó, bonitamente. Vou mostrar pra vocês, já peguei alguns itens aqui, ó, e vamos começar os trabalhos, mano. Vamos começar, a gente tem apenas isso, ó, 3kk e 900 pra fazer esses testes, né. Ou seja, mais de 30 itens, né. Cada um é 100k, como eu falei. Caraca, gente, de primeira, não tô zoando, mano, não tô zoando. De primeira, a gente conseguiu, já, uma cápsula do coelho. Ou seja, 100k, cara. Pra vocês verem como é que tá, mano, duas cápsulas de coelho e não é zoeira, gente, não é zoeira. Vamos lá desmanchar mais itens. Mano, os dois primeiros itens que eu fiz, caraca, mano, a gente tem 20 e poucos itens. Pobre, gente, não vai vir sempre essa sorte, né. Mas, vamos lá, não tem espaço suficiente, daí tá de sacanagem, né. Vamos aqui, ó. Vai vir bastante cristal, isso eu tenho que dizer pra vocês. Porém, porém, a gente pode pegar aqui, ó, eu vou vendendo o caso pra gente ficar com espaço. Porque senão, mano, a gente não vai ter espaço. E daí vai dar, vai dar ruim pros guris, ó. Vamos vendendo isso aqui. A gente não quer, mano, a gente quer ovo. Um pergaminho de John, ok, mano. Quando vir e tem shop, assim, tipo, um resu, pergaminho, mano, aí é GG Easy. Agora cristal é perda de dinheiro, tá ligado? Óbvio, isso tá no nível inicial. Beleza. Agora que a gente que não tá no nível inicial não é bom, né. Vou botar aqui, ó. Outro cristal. Realmente não tá nada bom. Vamos lá. Pois então, né, gente. A gente tá fazendo um teste aqui real, tá, gente? Tô gastando o meu gold pra fazer esse testezinho pra vocês, desmontando itens. Mano, eu não quero nada disso. Vamos lá. Segunda parte. Caraca, não tem muito item ainda, gente. Uma bota da velocidade. Eu também não quero, mano. Ó, resu. Quando vem um item shop, assim, eu acredito que valeu a pena a gente desmanchar, mano. Eu acredito que daí vale a pena, mas daí vai de cada um, né. Ó, outra bota de velocidade. Mano, pra quem tá começando, isso aqui é muito bom. Ó, outra coisa que eu não quero. Mano, a gente pegou muitos itens. Será que só vem, vai vir 2 de 30? Será que só 2 de 30? Ó, core mágico é bom. Ou seja, eu até perdi as contas aqui. Mas vamos lá, gente. Torcer pra que venha coisa boa. Bom, já vamos fazer aqui, ó, nos livraivos. Mas, ó, eu acredito que nessa primeira, cara, vir um pergaminho de Jon, um resu e um core mágico. E duas cápsulas do coelho, eu acho que veio coisa boa, mano. A gente deve ter desfeito uns 11, 12 itens aí pra vir isso. Eu acho que veio coisa boa. Agora vamos pro resto, ó. Vamos para o resto. Só bora, mano. Tem muitos itens ainda pra gente fazer o desmanche. Deixa eu ver aqui, ó. A gente vai encaixando pra caber tudo bonitamente. Vamos lá. Eu acho que era isso, né, gente? Vamos ver. Tá um vídeo... Ixi, tem mais, mano. Tem mais. Me enganei. Me enganei. Tem mais 3 itens ali. E é isso, mano. Mais 3 itenzinhos. Vamos ver. Vamos ver como é que a gente se sai aqui. Desmontando mais esse. Tomara que o gold dê, mano. Porque eu acho que tem mais itens do que o gold que a gente tem, né? Bilhete fantasma. Como eu falei pra vocês, tem itens que a gente realmente não quer. Tipo esse aqui. É bom. Olha aí, ó. Dois pregaminhos de John. Acredito eu que seja bom. Olha aí, ó. Outra cápsula do coelho. Só fazendo isso, galera. Eu perdi, eu acho que 10 minutos indo lá e voltando. Se você tem o xamã, você acaba rapidinho, né? Essa parte. Ou mesmo fazendo aquelas quests iniciais do dia, né? Eu sei que você tá fazendo aquela do 80, 85. A de Lost. Eu sei que você tá fazendo, mano. Então não adianta mentir pra mim não, hein? Vamos ali, ó. Outro pergaminho de John. Ok, mano. Vai tudo pra item só. Eu quero core mágico, mano. Se você vier core mágico, eu piro, mano. Vamos lá. Ixi, mano. Só um coelhinho. Só um coelhinho. Sério mesmo? Vai fazer eu passar feio aqui? Pô, mais uns dois, pelo menos. Pra gente falar que vale a pena. Olha aí, ó. Pô, se vier mais um, a gente já tá no lucro, galera. Tem gente que tá pagando 7kk. A gente apenas foi lá. Farmou esses itens a partir dos 65 até os 75. A partir dos 80 é 300k. Daí não vale a pena por termos de gold. A gente tinha 3kk. E já conseguimos fazer depois o levantamento, galera. No final a gente vai fazer o levantamento de quanto a gente conseguiu. De quanto a gente... Vamos lá, vamos tirar aqui no chão. Quem quiser que pegue. Mas já são 4 cápsulas do coelho somente desmanchando. Ou seja, já tá valendo a pena, mano. De cerca de 32 itens, 4 cápsulas. Ainda tem aqui, ó. Pera aí. Vamos ver. Tem mais item aqui, ó. Mais 3 itens. A gente tá desmanchando. Vamos lá. Galera, tem gente vendendo cada cápsula cerca de 4 até 10kk, mano. Ou seja, não tá valendo a pena, mano. Ó, a gente só tem mais 2 chances, mano. Tomara que venha mais uma cápsula daí. Ah, mano. 4 cápsulas mesmo? Sério? E um baú de bronze. Pois então, galera. Esse foi o resultado da nossa desmanche. Eu tinha 3kk em 900. Eu fiquei ainda com 693k. Ganhamos 4 cápsulas do coelho, como vocês podem ver aqui. A gente ganhou 3 pergaminhos de Dion. Um core mágico e um resu e um baú de 3 horas. Mano, eu acredito que esteja valendo a pena, né? Porque com 3kk... Deixa eu ver. Eu tinha 3kk em 900. 3kk e 300. A gente conseguiu tudo isso. Sendo que, como eu falei, apenas uma cápsula tu acha a partir de 4kk nas lojas pra mais. Então, mano. Na moral. Fazendo aquelas quests iniciais, pegando itens a partir dos 65 até os 75. É 100k cada um pra desmanche. Rapidinho. Mano, 4 idas lá que vocês estão fazendo a quest. Perder um pouquinho aqui na loja do Maron. E é isso, mano. GG. Enfim, gente. Se tu curtiu essa ideia, comenta aqui embaixo. Eu sei que agora vai ter muita gente farmando cápsula desse jeito. Então, gente. Muito obrigado. Deixa o like. Valeu. Falou. E fui. Fui. Fui.